Para você, o que é o amor? Será que existe uma definição plena e única para este sentimento que nos dá sentido de viver, une pessoas, nos traz felicidade, mas ao mesmo tempo pode nos trazer grandes tristezas e traumas? Bem, não sou eu quem vai te trazer a resposta para tentar defini-lo, mas no vídeo de hoje, irei te mostrar três definições propostas por grandes pensadores de nossa história, Platão, Aristóteles e Jesus. A primeira é proposta por Platão. Quatro séculos antes de Cristo, Platão define o amor com a palavra Eros, que é o nome dado ao cupido da mitologia grega. E para Platão, amar é desejar. Pronto, simples assim. Você ama o que deseja, e quando consegue o que deseja, não deseja mais. Logo, não ama mais. É o brinquedo que a criança chora na prateleira, que enjoa logo depois de tê-lo. É aquele amor impossível de se conseguir, super desejado, por isso o termo amor platônico. Mas quando você consegue viver ele, já não é mais a mesma coisa. É o desempregado que deseja e sonha por um emprego, e quando consegue, sua paixão agora é pelas férias. Porém, Aristóteles, que foi o aluno de Platão, não concordava com essa definição. Para ele, amor era justamente o contrário. O amor de Aristóteles não é pelo que te faz falta, e sim pelo que você já possui. A mulher que você já tem, o carro que você já tem, as conquistas que você já obteve. E a esse amor, ele chamou de filia. Se para Platão, o amor é desejo, para Aristóteles, amor é alegria pelo que você já tem. O problema é que a sociedade atual vive muito mais o amor de Platão do que o amor de Aristóteles. Preferimos jogar a nossa felicidade em um desejo futuro do que vivermos ela agora. Você quer que o tempo passe logo, porque deseja muito que chegue o final de semana, e coloca a sua alegria só nele. Depois você deseja que o tempo passe logo para chegar às férias, e depois você deseja que o tempo passe para chegar ao fim do ano. E vai desejando, desejando que o tempo passe mais e mais, cada vez mais rápido, e não percebe que na verdade você está desejando que a sua vida passe mais rápido. Que ela passe logo um suicida em conta gotas. Por isso a importância de também valorizarmos muito, nos tempos de hoje, o amor de Aristóteles. O terceiro amor é o amor de Cristo. Não é nem eros, desejo pelo que não tem, nem filia, alegria pelo que já tem. O amor de Cristo se chama ágape. E ágape é o amor ao próximo. É a satisfação em alegrar o próximo sem você ganhar nada em troca por isso. É o esforço e sacrifício para alegrar o seu par, para alegrar a sua família, para alegrar o outro que você não conhece, porque isso também te alegra. É diminuir o sofrimento, a tristeza de pessoas que você muitas vezes nem vai saber o nome, mas te dará uma grande satisfação pessoal de viver e de ter ajudado. E após ouvir essas três definições, qual seria a melhor forma de amar? Qual seria a melhor para ser seguida? Bem, por que não um pouco de cada uma? Deseje demais o que te faz falta, porque a vida nunca vai ser boa na derrota ou na frustração. Mas perceba que o desejo não basta. Se permita a ter alegria agora, a se alegrar com o que você já tem. Mas assuma que se você não tiver ninguém para compartilhar desta alegria, ela vai durar pouco e será consumida pela solidão. Por isso, preocupa-te em proporcionar a alegria de quem está à sua volta, para que a sua dure muito mais. Fala pessoal, eu sou o Carlos Ruas, e esse Aqui Arquidesenho foi inspirado na incrível palestra do professor de filosofia Clóvis de Barros. Para quem tiver interesse de vê-la por inteiro, colocarei o link aqui na descrição desse grande professor. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar a palavra do Quer que desenhe. Valeu!